Para fraseando um poema antigo, há um tempo que é preciso abandonar a velha cidade e construir pontes, mesmo para lugares que não conhecemos. É tempo de adiar o próprio tempo, é momento de ter os pés na lua, tocar a luz do sol e definitivamente contemplar o gesto da chuva. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto